O processo 48.500.15.91.2011.99 Retificação da resolução autorizativa 3.161.2011 que autorizou a empresa EletroSul, Centro das Elétricas SA a implantar reforços nas instalações de transmissão sobre sua responsabilidade e estabelecer os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida. Diretor Lator, doutor André Petoni. A resolução número 167, publicada em 1º de junho de 2000 estabeleceu as receitas anuais permitidas vinculadas às instalações de transmissão de energia elétrica sob responsabilidade das concessionárias de transmissão. A resolução autorizativa 3.161, publicada em 26 de outubro de 2011 autorizou a EletroSul a implantar o seccionamento da linha de transmissão em 230 KV Passo Fundo Monte Claro, na subestação Nova Prata 2 sob responsabilidade da CEGT. A resolução autorizativa 3.159, publicada em 26 de outubro de 2011 autorizou a CEGT a implantar a ampliação e adequação na subestação Nova Prata 2 do módulo de infraestrutura geral para possibilitar o seccionamento da linha de transmissão em 230 KV Passo Fundo Monte Claro, nessa mesma subestação. Em 8 de novembro de 2011, foi protocolada pela CEGT, junto à ANEL, a Carta 188 na qual a transmissora solicita a retificação da resolução autorizativa 3.159 Em 26 de janeiro de 2012, foi protocolada pela EletroSul, junto à ANEL, a Carta 7 na qual a transmissora solicita definição clara em relação aos encargos de cada empresa na ampliação da infraestrutura do módulo geral da subestação Nova Prata 2 Em 6 de fevereiro de 2012, a SRT emitiu a nota técnica 10 por meio da qual propôs a retificação da resolução 3.161 e encaminhou a EletroSul para a manifestação desta concessionária por meio do ofício nº 18 Em 10 de fevereiro de 2012, foi protocolada pela EletroSul, junto à ANEL, a Carta nº 63 na qual a transmissora informou que está de acordo com a retificação da resolução 3.161 Em 6 de fevereiro de 2012, a SRT emitiu a nota técnica nº 40 por meio da qual analisou a Carta 63 em resposta ao ofício 18 da SRT ANEL É o relatório Procuradoria O ato sob exame foi praticado com base na competência conferida dessa agência com base no artigo 6º do Decreto nº 2655 de 1998 E ao ver da Procuradoria, a retificação de erro material pode ser feita de ofício pelo colegiado A EletroSul aduz na Carta nº 7 que Não nos parece clara a divisão de encargos entre as duas empresas no que diz respeito à ampliação da infraestrutura para a instalação dos novos módulos de entrada de linha 230KV na subestação Nova Prata 2 pois, ainda assim, ambas foram autorizadas a executar serviços no módulo geral conforme segue A EletroSul foi autorizada, entre outros, a instalar na subestação Nova Prata 2 um módulo de infraestrutura geral para a cessante e dois módulos de infraestrutura de manobra associados às novas entradas de linha de 230KV resultantes do seccionamento da linha de transmissão Passo Fundo Monte Claro E já a CEGT, entre outros, foi autorizada a ampliar e adequar o módulo de infraestrutura geral para possibilitar o seccionamento da linha de transmissão Passo Fundo Monte Claro No item B do anexo 3 da Carta nº 188, a CEGT alega que, consta ainda no relatório o REA 3.161, que há investimentos reconhecidos por parte da ANEL para complementação do módulo de infraestrutura geral do acessante Ocorre que a CEGT já é remunerada, por meio de receita do tipo RBSE pela disponibilização de módulo geral de grande porte na subestação Nova Prata 2 desde a publicação da resolução 167-2000 em 1º de junho de 2000 Considerando-se os módulos autorizados pela resolução 3.159 de 2011 e as duas entradas de linha em 230KV que devem ser implantadas pela EletroSul não será atingida a quantidade de módulos pela qual a concessionária é remunerada Identifica-se, portanto, que os módulos de infraestrutura de mão de obra referentes às entradas de linha em 230KV na subestação Nova Prata 2 oriundas do seccionamento da linha de transmissão em 230KV Passo Fundo Monte Claro já estão sendo pagos desde 1º de junho de 2000 Dessa maneira, identifique-se a necessidade de revogação das linhas A e F do inciso 1º do artigo 1º da resolução 3.161 e o que vai conduzir a uma RAP menor a ser oferida pela empresa Diante da recomendação feita pela nota técnica 10 a EletroSul, por meio da carta 63, informou estar de acordo com a ratificação da resolução autorizativa 3.161 no que diz respeito à ampliação do módulo de infraestrutura da subestação Nova Prata 2 Adicionalmente, a EletroSul solicitou incluir na nova resolução as adequações necessárias nos terminais de proteção das subestações Passo Fundo Monte Claro conforme consta no descritivo da solicitação de autorização encaminhada por meio da correspondência 52.2011 Consta na consolidação de obras de rede básica período 2011-2013 para a linha de transmissão em 230KV Passo Fundo Monte Claro o seccionamento da subestação Nova Prata 2, circuito duplo, conexões e adequações Assim, considerando a necessidade de se compatibilizar os sistemas de proteção e controle das novas entradas de linha na subestação Nova Prata 2 Com os terminais existentes na subestação Passo Fundo e Monte Claro apresentada pela concessionária em sua solicitação de autorização acompanhe o entendimento da SRT favorável ao acolhimento do pleito Para o cálculo da RAP, referente a essas adequações foi considerado o custo estimado pela concessionária A SRT recomendou ainda que fosse conduzida pela ANEL fiscalização sobre os custos praticados pela EletroSul Não foi considerado o percentual de 2% referente aos custos de operação e manutenção no cálculo da RAP, referente às adequações dos terminais da linha seccionada por não haver acréscimo de instalações Para o cálculo da receita, foram utilizados os mesmos parâmetros descritos na nota técnica número 107, que instruiu a resolução autorizativa 3.161 de 2011 O quadro 1 apresenta os valores de investimentos apresentados pela concessionária para as adequações, o percentual de OIM adotado, a parcela adicional de RAP resultante com adicional de RGR O reajuste dos valores deverá ser realizado pelo índice estabelecido no contrato de concessão Então demonstra investimentos na ordem de R$ 176.492 e RAP de R$ 22.051 Mantém-se inalterados os demais índices autorizados e as respectivas efeitas conforme indica o quadro 2 que representa o investimento de R$ 11.557.977 e RAP de R$ 1.685.967 valores que estão sendo preservados Ressalta-se, por último, que a retificação recomendada nas notas técnicas número 10 SRT e 40 SRT resultam na redução de RAP de R$ 40.994,08 na parcela da RAP referente ao seccionamento da linha de transmissão 230KV passo fundo Monte Claro na subestação Nova Prata 2 Do exposto, e considerando que consta do processo 48.500.0015.91.2011.1999 voto pela emissão de resolução como a minuta anexa com o objetivo de revogar as linhas E e F do inciso 1º do artigo 1º da resolução 3.161 de 2011 e autorizar a Eletro-Sul a realizar as adequações nos terminais de proteção das subestações passo fundo e Monte Claro, estabelecendo o correspondente valor das parcelas de receita anual permitida é o voto Ok, em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator o indicio de promissão de resolução com o objetivo de revogar as linhas E e F do inciso 1º do artigo 1º da resolução 3.161 de 2011 autorizar a Eletro-Sul a realizar as adequações nos terminais de proteção das subestações passo fundo e Monte Claro, estabelecendo o correspondente valor de receita anual permitida Obrigado Obrigado